Então, finalizando mais o trabalho hoje aqui no Rio de Janeiro, Zona Sul, no estúdio Hip Hop Expansão do meu parceiro Zói. Uma satisfação estar trabalhando de novo com o Fiel. E eu trouxe o beat, gravei algumas vozes e vamos ver o resultado desse trabalho, que tem muita coisa boa para vir por aí. CD novo do Fiel, Pedagogia da Dominação. É isso aí, gravando mais uma música. Eu, Rapper Fiel, produtor aqui, Mr. Zói. Estamos no estúdio Expansão. Meu parceiro Capela, diretamente de Mesquita. Novo CD Pedagogia da Dominação, parceiro. Logo, logo na pista. Vai babá, comédia vai chorar. Aqui a chapa é quente, o bonde vai cobrar. Neguinho, vai babá, comédia vai chorar. Fica de exemplo na favela, não pode roubar.